No mês da conscientização da esclerose múltipla, pacientes lutam pela inclusão de novos medicamentos na lista do SUS. Tratamento adequado e mudança de estilo de vida são essenciais no controle da doença. Yoga e alimentação saudável. A rotina de Carolina mudou. A busca pela qualidade de vida aumentou. Um diagnóstico transformou a vida da jornalista de 24 anos. Carol é portadora de esclerose múltipla, uma doença degenerativa que ainda não tem cura. Tive meu primeiro surto de esclerose múltipla aos 20 e tive meu diagnóstico fechado aos 21. E desde então eu tenho aprendido muito sobre essa doença, tenho pesquisado, estudado cada vez mais e tenho aprendido também como eu posso lidar com ela através de uma vida mais saudável, um estilo de vida mais saudável. Carol mantém uma página na internet falando sobre a luta dela contra a esclerose múltipla. E a princípio era para mostrar o que é a esclerose múltipla para leigos. Acabou me aproximando de pessoas que têm a doença, têm a mesma condição que eu, tem me ajudado muito e tem ajudado também outras pessoas. A esclerose múltipla é uma doença autoimune e resulta de fatores tanto genéticos quanto ambientais externos. Apesar de a medicina ter avançado bastante no tratamento da esclerose múltipla, a doença pode até provocar paralisia de braços e pernas. Isso porque, segundo este neurologista, as células do sistema nervoso são atacadas em basicamente dois lugares do corpo. É uma doença que afeta o sistema nervoso central, tanto o cérebro e medula. Pode começar com dificuldade de enxergar os retos, com fraqueza em membros, alterações que a gente chama de cinterianos, incontinência urinária, desequilíbrio. Então, cada paciente vai se comportar e tem um perfil de sintoma diferente dependendo da área que é afetada decorrente da doença. O tratamento de esclerose múltipla não pode ser feito apenas só com um médico. Na verdade, é uma equipe multiprofissional para ajudar o paciente a ter um melhor desfecho. O grupo mais atingido pela esclerose múltipla são mulheres brancas e jovens até os 50 anos. Para fechar o diagnóstico, são necessários exames de sangue, ressonância magnética e um especialista. Além do Hospital da Restauração, que fica no centro do Recife, o Hospital das Clínicas na cidade universitária é referência no tratamento de pacientes portadores da esclerose múltipla. Segundo dados da última pesquisa realizada aqui no estado, ainda em 2004, foram registrados 1,36 casos da doença a cada 100 mil habitantes. Para conscientizar sobre a esclerose múltipla e trazer informações sobre o tratamento, foi criado o mês Agosto Laranja. É importante conhecer a esclerose múltipla, tanto da parte médica e da população leiga, porque o atraso do diagnóstico implica o pior desfecho e maior incapacidade a longo prazo para o paciente, a médio e longo prazo para o paciente. Mas nem sempre o tratamento disponível é o mais adequado. E no SUS, nem todos os medicamentos estão disponíveis. Mas há uma votação neste momento para que um dos remédios seja incluído no Sistema Único de Saúde. Está acontecendo agora uma consulta pública para que a sociedade participe e vote pela inclusão do ocrelizumab no SUS, para que os pacientes de esclerose múltipla tenham também essa opção de tratamento gratuitamente, fornecido pelo estado. Muito importante, porque nem toda forma de tratamento funciona igualmente para cada paciente. A doença se manifesta de uma maneira única em cada paciente. E todos esses remédios para esclerose múltipla são muito caros, são medicações de alto custo e que por isso precisam ser disponibilizadas pelo estado para que garantam o tratamento de todas as pessoas, daquelas que não têm condições, a maioria das pessoas não tem condições de bancar esses tratamentos. E para votar na pesquisa para a inclusão desse novo medicamento na Lista do Sul, você pode acessar o link na página do Instagram, arroba Minha Esclerose.